Oi! Olá, olá, gente! Hoje eu vim conversar. Na verdade, eu quero mais agradecer. Agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no meu canal, as pessoas que já têm canal e eu pedi a inscrição e retribuíram, né? Se inscrevendo também no meu canal. E quero dizer também que eu estou muito feliz porque a gente sabe que aqui no YouTube essa troca de inscrições é legal, é muito legal no começo, que a gente fica conhecendo as pessoas, fica sabendo o que está acontecendo nesse mundo do YouTube. Mas é um pouco ilusão achar que a troca de inscrição vai fazer o canal crescer, né? Porque o canal cresce quando as outras pessoas também que não são, não fazem parte do mundo do YouTube, que não têm canal, essas outras pessoas vejam o nosso trabalho e gostam do nosso trabalho e começam a se inscrever no nosso canal. Então, eu estou muito feliz, tanto pelas pessoas que já têm canal e se inscreveram e que eu também me inscrevi, que eu fiz amizade com pessoas maravilhosas e pretendo estreitar mais ainda, a amizade com outras pessoas que eu ainda não consegui muito contato, mas eu vou ver se agora em 2016 eu consigo assistir mais vídeos desses canais que são inscritos no meu canal, porque às vezes a gente não consegue, a vida é muito corrida e são muitos inscritos que têm canal também, então é difícil ficar acompanhando direto. Mas eu vou fazer o possível para eu conseguir acompanhar. E também estou muito feliz porque toda semana tem aparecido inscritos no meu canal que não são pessoas que têm canal, são pessoas comuns que eu nem sei como elas estão me descobrindo. Agradecer também, como eu acabei de falar, as pessoas que têm canal. E que o canal está me fazendo muito bem, está elevando a minha autoestima, está fazendo eu me cuidar mais. Acho que todo mundo precisa um pouco descobrir, todo mundo precisa descobrir alguma coisa que levante o astral, que levante a autoestima. E para mim está sendo muito importante ter o canal no YouTube. Não sei porquê, mas eu estou adorando estar fazendo eu ficar com muito mais ânimo de fazer as coisas, muito mais vontade de viver. Enfim, quero mandar beijo para todo mundo, um milhão de beijos para todo mundo. Mesmo não se conhecendo, vocês fazem parte da minha vida. Também gostaria de comemorar, celebrar de alguma forma, ter chegado até aqui. Então, eu gostaria, sei lá, de fazer um concurso cultural, poder mandar um presente, pelo menos um inscrito que participasse desse concurso cultural. Então, eu estou bolando um jeito para fazer isso e em breve eu vou colocar no canal para os meus inscritos. Uma forma de celebrar o canal e os meus inscritos. Então, era isso que eu queria falar. Mais uma vez, muito obrigada. E um milhão de beijos para todos vocês. Tchau, tchau!